Você acha que sonegar é vantagem? É sobre isso que eu vou falar com você. Mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já dá um gostei, pois esse vídeo vai fazer você pensar sobre um outro ponto de vista. A questão é o seguinte, hoje as empresas e as pessoas que querem sonegar acabam tendo uma grande dificuldade. Depois ela acaba tendo duas empresas, não tem controle em nenhuma delas, acaba tendo uma ineficiência operacional. Isso traz um transtorno tremendo. E a certeza é que ao sonegar você um dia será pego, um dia a Recida Federal vai alcançar, seja Recida Federal, Estadual ou Municipal, vai alcançar você e vai buscar os seus bens, o seu patrimônio, comprometer o seu patrimônio. Então é importante que você procure um profissional da área contábil para que ele possa te ajudar a verificar quais são as alternativas tributárias para fazer um planejamento tributário para você. Aí sim nós estamos falando de fundamentos legais, aquilo que vai ter segurança jurídica para você e você pode economizar de forma correta na tributação, pagando menos impostos dentro da lei. Procure um profissional da sua confiança, um contador da sua confiança para lhe apoiar nesse desafio. E não esqueça de dar um gostei nesse vídeo.